Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pio! Somos aqui diretamente lá com o curso para te apresentar o nosso novo curso CFO Mato Grosso. Isso mesmo, um curso preparatório para o curso de informação para oficiais daqui do Mato Grosso. Gente, já tem banca montada para esse concurso. Se você olhar uma busca simples na internet, você vai ver vários cursos do Brasil inteiro já estão montando esse curso, já estão vendendo. Então, gente, não coma barriga. Não durma de toca. Não bizonhe, vai ser oficial, vai saber o que é esse termo. Não bizonhe. Venha fazer conosco o CFO Mato Grosso para você ser um aspirante oficial da polícia ou do Corpo de Umbeiros Militar. Beleza, gente? Então, deixa eu te apresentar esse curso, CFO Mato Grosso. Qual é a estrutura? Começa dia 23 de julho agora. Dia 23 de julho a gente começa o nosso curso. Vai até o dia 21 de setembro. Até o dia 21 de setembro. Nós teremos turmas matutina e turma noturna. Matutina e turma noturna. Os encontros são presenciais. Acorde. Eu sei que você sabe que o LAC Concurso é campeão de audiência na parte do curso online. Isso já é tradicional. Eu coloco um curso lá que é presencial. O aluno falou, professor, esse curso é online? Porque ele já sabe que o LAC Concurso é campeão. Não tem conversa. No Mato Grosso não tem conversa. Cursos online é LAC Concurso. Mas agora o presencial também está fazendo o quê? O seu mercado. Nós estamos tomando um espaço do presencial e muito bem tomado. Esse curso é presencial. Isso mesmo. Presencial. Ok? Nós teremos o complemento online. Teremos o complemento online para você poder estudar a parte teórica também online em casa. Ok? Então, o curso mais o curso é 90%, não. 97% presencial. Algum porcentagem só, um complemento online. Ok? Por que eu te falo? Existem algumas aulas lá da parte geral que são online, que vai complementar. Mas, digo você, vou aumentar a porcentagem. 99% do curso é presencial. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te apresentar e deixa eu te provar. Nós teremos o curso dia 23 do sete. Nessa parte, nós teremos até o dia 9 de agosto, teremos uma parte de disciplinas específicas. Pontuais. Ok? Que são focadas só para o CFO mesmo, PM e CBM. Nesse curso, nós teremos o quê? Qual é o modelo nessa primeira fase? Do dia 23 do sete até o dia 9 do oito. As aulas serão de segunda, terça, quarta e quinta. Você está comigo? Copiou? Vê comigo. Aqui tem que ser cinco barras. Vamos lá. A turma matutina começa das oito às dez. Você vai ter um intervalo de dez minutos e depois, sozinho, na sala de aula, você vai resolver uma bateria de questões selecionada pelo professor pela matéria que você acabou de ter. Comigo. Você está estudando comigo a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Eu estou falando de extensão da territorialidade e da extraterritorialidade. Te explico a diferença dos dois. Te explico qual é a diferença das duas para você saber na prova. E aí você vai ter o quê? Duas horas de aulas seguidas e depois você vai ter uma bateria de exercícios. Toma aqui. Faz sozinho. Sozinho para você desenrolar os exercícios. Beleza. A turma matutina começa às oito horas, vai até às dez. E a turma noturna começa das dezenove às vinte e uma. Intervalo. E depois das vinte e uma e dez até as vinte e duas. E aqui intervalo das dez e dez da manhã até as onze horas para você fazer os exercícios. Professor, quais são as disciplinas específicas que teremos nesse período? Já te apresento aqui agora. Penal Militar com o professor José Neto. Quatro encontros. Processual Penal Militar com o professor Marcel Xavier. Quatro encontros. Professor Marcel, que é oficial da PM, está conosco na parte de regulamento da PM e lei de promoção. Ele vai ter com vocês uma parte de um encontro. Mas é claro, tem um complemento online, agora eu te explico. Davoli vai trabalhar com vocês. Professor Fernando Davoli o Estatuto da PM e terá com vocês dois encontros. Em total, onze encontros dessa primeira parte presencial, onde você vai ter duas horas seguidas de aula sem intervalo. Dez minutos de intervalo e depois, sim, exercícios, você sozinho na sala de aula exercitando, resolvendo todas as questões da aula que você acabou de ter. No dia nove de agosto, a gente vai parar tudo e fazer um super simulado de todas essas matérias presenciais. Na semana seguinte, a gente já vira o nosso curso e vamos começar a segunda fase. E aí, nós vamos trabalhar disciplinas chamadas, a gente chamou de disciplinas gerais. São disciplinas que caem tanto para a CFO, caem para carreiras policiais, caem para tribunais. São disciplinas que realmente são mais abertas, diferente dessas específicas. Essa nova fase do curso vai começar dia 12 de agosto e vai até o dia 21 de setembro, ok? Até o final do curso. As aulas agora mudam. Elas passam a ser de segunda a sábado. Isso mesmo. A gente começou devagarzinho, segunda a quinta, beleza, mas aí dia 12, acabou a brincadeira, aula de segunda a sábado. E essas aulas serão de 2 horas e 20, sem intervalo e sem exercício depois, como era na específica. Na parte geral, você tinha, na parte específica, você tinha aula e depois exercício. Aqui não. 2 horas e 20, direto. Ah, professor, mas e aí o simuladinho? Calma, sabe por quê? De segunda a sábado, você vai ter aula com um professor específico. Exemplo, você vai ter aula de direito constitucional com o professor José Neto. Você vai ter aula de segunda a sábado só constitucional para você fechar essa matéria. de segunda a sábado. Se você estudar de manhã, vai ser das 8 às 10 e 20, direto. De segunda a sexta. No sábado, das 8 e 10, das 8 até as 10 da manhã, das 8 até as 10, o professor Neto encerra, você vai para o intervalo e aí vem o quê? Um simulado. Um simulado de toda a matéria que você teve durante a semana para você fechar o constitucional. E acabou. Fechou. Você vai ficar preocupado e você vai fazer uma vez, de ponta a ponta, o seu caderno. Professor, eu faltei a aula nesse dia, eu faltei o sábado, faltei... Fique tranquilo. A aula será... Todo o nosso curso presencial é gravado. Gravado em sala de aula e vai ser disponibilizado para você. Fique tranquilo. Professor, eu estudo de manhã e eu queria assistir essa aula à noite. Posso esse dia? Pode, não tem problema. Nossos alunos têm livre acesso. Eu estudo à noite, eu estudo à noite, mas dá para mim vir de manhã assistir essa aula no outro dia? Não tem problema. Pode vir em livre acesso. Nossos alunos do CFO têm livre acesso para poder... É claro, tem que estar matriculado de manhã ou à noite para poder assistir essas aulas. Beleza, então, nessa segunda fase, já são 2 horas e 20 direto. Terminou a aula, 2 horas e 20 direto. Começou às 8, terminou às 10 e 20, sem intervalo, sem nada, você já está liberado. Está liberado para você poder descansar, poder atualizar o material e ir embora. Está liberado. E aí, de segunda a sexta, nesse ritmo, no sábado, das 8 até as 10, termina o conteúdo do professor e aí simulado. Beleza? Gente, sabe mais em torno de quantos simulados? Deixa eu mostrar as matérias para você primeiro, depois vamos falar sobre simulado. Eu terei uma semana inteira com o César Bodão, serão seis encontros, um simulado e uma aula online. Uma aula, uma vez uma aula que seja muito extensa, o professor fala assim, essa aula vai ser online para vocês, vai ser o complemento dessa matéria. Mas são seis aulas presenciais direto, um simulado, um simulado no sábado e aí uma tarefa para você estudar, você vai ter que estudar essa matéria online, vai estar à disposição para vocês no portal. Mesma coisa, o professor Direito Constitucional, o professor José Neto, seis encontros presenciais, um simulado e uma aula online. Direito Administrativo, Raona Laisla, seis encontros, um simulado, uma aula online. Direito Penal, vou dividir com a professora Laila, eu, Kleber Pinho, professora Laila, vamos dividir essa matéria, seis encontros, um simulado e uma aula online. Processo Penal, Marcel Xavier, mesma coisa. E a professora Michelle Donegal ficará com a legislação penal especial, que serão cinco encontros, um simulado e uma aula online. Professor, por que cinco encontros? Porque ela vai dar aula naquela semana de 7 de setembro, que sábado é feriado, então o simulado vai ser antecipado para sexta-feira. Total, 35 encontros e seis simulados, não só seis simulados, seis avaliações e seis simulados. Lembra que eu falei para vocês que lá na primeira fase, para poder encerrar, não terão simulados? Sim ou não? Sim. Então nós teremos, na verdade, sete simulados, gente, sete simulados presenciais da matéria específica. Não, realmente, diferenciado o curso. Olha que eu pesquiso muito, desde 2012 eu vivo essa vida de concurso público, ok? E você, variando, observando, a gente está aqui tentando melhorar a dia a dia. O LAC Concurso tenta buscar dia a dia, a gente está tentando melhorar e realmente a gente buscou essa forma setorial para o aluno realmente fazer a aula inteirinha e resolver o simulado para poder fechar esse módulo da matéria. Gente, além das aulas específicas que eu te disse no começo lá, penal militar, processão penal militar, estatuto e regulamento, além das disciplinas gerais, além das disciplinas gerais que eu já falei, penal, processo penal, constitucional administrativo, legislação penal especial, português, além dessas aulas online que complementam essas aulas aqui, você vai ter oito disciplinas. Até coloquei oito disciplinas, é oito, é isso mesmo? Oito disciplinas online, complementares, para você complementar os seus estudos com essas disciplinas para poder fechar todo o conteúdo do edital. Beleza? Então, teremos aí oito disciplinas. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito disciplinas, ok? Ética e serviço público, professor Fernando Avoli, duas horas de encontro, noções de administração pública, professor Luiz Antônio, Estatuto da PM, está em gravação, ok? Os artigos estão encerrando a gravação desse Estatuto. Regulamento disciplinado da PM, Marcel, oito horas, ok? Lei de promoção, Marcel, 52 minutos. Direito civil, parte geral, gente, olha só, Campo Grande caiu, a parte, parte geral, direito civil. O professor Stanley está aqui já no complemento online para você assistir, obrigatoriamente tem que assistir essa matéria para você fechar a parte do edital. Se cair, você está pronto. História do Mato Grosso, doze horas, professor Edmilson. E Geografia do Mato Grosso, Marcelo Alonso, dezesseis horas. Gente, é para acabar mesmo. Matéria presencial, matéria geral presencial com o complemento de algumas aulas pontuais online e ainda oito disciplinas online para você fechar o conteúdo. Realmente, só aqui no Alarco do Concurso você consegue achar isso. Olha só, além disso, como eu disse para você, todas as nossas aulas são gravadas presenciais, todo, o curso inteiro vai ser gravado. A aula de sábado, aula de sábado, tudo vai ser gravado. Então, se você faltou aulas, cara, fica tranquilo que vai estar lá para você, vai estar disponível, editada, gravada, bonitinho, para você poder assistir e fazer o seu caderno. Beleza? Só me dá três dias úteis para a gente poder postar no portal, mas a gente já está conseguindo fazer isso em tempo recorde. Até o curso da aula de manhã à tarde já está postada, mas me dá três dias úteis para a gente poder realmente colocar em dia nossas matérias no portal. Só salvo, a gente não consegue, só não vai conseguir gravar e postar se acontecer um caso fortuito ou fosse a maior. Até hoje, graças a Deus, nada aconteceu e assim esperamos que não aconteça, mas me dê três dias úteis. A aula foi dada hoje, três dias úteis e estará no portal. Além disso, além dessa comodidade de ter a aula gravada, além de você ter a disciplinas presenciais com os melhores professores, metodologia diferenciada, o Lai Concurso, pensando realmente na sua comodidade, na sua aprovação, nós vamos liberar o curso inteirinho que foi gravado agora recentemente, que foi a primeira turma operacional nossa, que foi o CFO e carreiras policiais, foi uma turma junta, nós fizemos lá atrás, ok, no início do ano, ela foi gravada de ponta a ponta e estará disponível para você. Interaça. Lá tem todas as disciplinas que você está tendo hoje e terão lá para você assistir e rever quantas horas até o tempo de acesso no portal. Veja, onde você vai encontrar um curso que você tem todo esse plateio, curso presencial, acumprimento online e ainda um curso inteirinho gravado online. Você está pagando o preço de um curso, você está levando três cursos. Você está levando três cursos presencial, o curso de complemento online e um curso inteirinho que foi gravado em sala de aula. Então, realmente, meus queridos, realmente o LAC está fazendo de uma forma diferenciada e eu te digo, até briga com o professor Luiz, professor, vamos lá, eu puxando aqui, professor Luiz, nós marcamos então até dia 31 de dezembro para você ter acesso a toda essa plataforma online. O complemento das aulas gerais ou o complemento das oito disciplinas online e ainda o curso gravado da primeira turma operacional que está no portal para você assistir todo ele até dia 31 de dezembro. Gente, é para fechar o caderno. Ah, professor, não saiu edital esse ano, mas vejo, grandes cursos já estão lançando aí já os seus cursos já preparados para esse concurso. Realmente, é neminente sair esse edital esse ano se não sair no início do ano que vem, então você tem que estar pronto. Esse curso vai chover. Quem não quer morar em Cuiabá, meu amor? Quem não quer morar em Cuiabá? É uma cidade belíssima. Belezas Naturais, digamos, está no meio de tudo aqui. Então, todo mundo quer vir para a vida noturna Cuiabá, não se fala. Então, nesse contexto, realmente, pessoas todas querem morar em Cuiabá, então esse concurso vai ser super concorrido. Então, trate de estudar. Trate de estudar, guerreiro. Vamos lá. Sete simulados, como disse para você, estão aqui e vamos fechar esse pacote dando uma premiação para o primeiro colocado. Normalmente, a gente oferta uma bolsa 100% para o aluno 0,1 daqui. Se você for o 0,1 da turma, de todos os simulados somados, você vai ter uma bolsa integral ou algum outro print que a gente vai estar ofertando para você. Beleza? Maravilha! São 111 horas presenciais, 70 horas online, total de 181 horas de estudo. Ainda não coloquei aqui o final do estatuto do estatuto da PM que está em gravação. Eu não coloquei a carga horária do outro curso presencial, viu, gente, que foi gravado, que é a turma operacional que acabamos de ofertar para você. Então, isso aqui é bem mais do que está aqui. Beleza? Professor, quanto é esse curso aqui? Cara, vou te dizer, um curso aí com alguns cursos aí do Paraná que eu tenho visto aí, quatro pila. Presencial, quatro pila. Ah, em Brasília, eu já vi curso de 3.500. É um mínimo, o cara paga curso presencial. Ah, mas chega lá, você vai comparar os nossos professores, gente, mesmo nível de potência de professores. Ok? Então, eu digo a você o seguinte, esse valor do curso vai sair a 900 reais. somente 900 reais se você for aluno novo nosso. Essa parcela poderá, esse valor poderá ser parcelado até 10 vezes no cartão sem juros ou ainda poderá fazer à vista um preço de 7% de desconto. Ok? Se você já foi nosso aluno operacional, já foi aluno da PRF, já foi aluno do Like Concurso e alguma vez presencial, você vai pagar o valor apenas de 750 reais. Professor, mas é um delay muito grande desse para outro, professor. Cara, entre em contato com nossos atendentes, entre em contato comigo e a gente vai analisar, a gente vê, dá um jeito aí, vai puxar aqui, ajeita ali e da melhor forma a gente poder ajudar para que você venha estudar conosco. Ok? Aqui a gente tenta fazer o máximo mesmo para ajudar os alunos. Bacana? Mas é isso aqui, o valor 900 reais alunos novos, 750 reais nossos ex-alunos. Você pode parcelar isso também dividido até 10 vezes sem juros. Aqui a gente não emite boleto, mas te digo, tá? Dia 23 do 7, a partir do início do curso, aí é 900 para todo mundo. Ok? Aí, antigo, novo aluno, tudo o mesmo valor, 900 reais. Então, aproveite para poder fazer a matrícula de forma o quê? Antecipada. Depois começou o curso, 900 para todo mundo. Ok? Se você quiser a certificação nesse curso, se você estiver fazendo a faculdade de Direito, você sabe que o FIO aqui no Mato Grosso é só bacharel em Direito. Às vezes você está terminando o curso, melhor sacada, está terminando o curso aí. Já está no 9º semestre, o 10º semestre ou no último ano da faculdade, professor, se eu certifica, certificamos sim, tá? Você vai pagar o valor de 15 reais, que é a taxa de emissão do certificado como curso de extensão, só que você tem que ter mais de 75% de presença nas aulas, ok? Presenciais, ou ter assistido 75% do conteúdo online. E, além disso, você vai ter que ter participado dos nossos sete simulados, presencialmente ou online, porque você vai ter a oportunidade de fazer o simulado também na forma online, que vai estar postado no portal e você vai fazer lá e vai ficar registrado a sua nota, porque você tem que tirar, tem que ter obtido pelo menos 60% da prova. Difícil, professor, pô, professor, aqui não tem venda de certificado, não. Os cursos aí que vendem, aqui não. Você tem que provar que você é merecedor, ok? Presença em sala de aula e, além disso, ter tirado 60% da nota, que é o simulado. Bacana, estacionamento nosso é privativo. Gente, eu acho absurdo o aluno fazer curso preparatório e ter que pagar estacionamento. Pelo amor de Deus, ou deixar o carro na rua, pelo amor de Deus, gente. Venha conhecer o Lai Concurso. Te desafio, você vem conhecer o Lai Concurso, realmente você vai ver o amplo estacionamento nosso. A sala de aula nossa é top da galáxia, nova, sala cheirosa. Você vai ter uma sala nova aqui. Então, localização privilegiada, a sala de aula é multimídia, Wi-Fi liberado. É que muitos não conhecem. Depois de você conhecer o Lai Concurso, você nunca mais sai daqui. Olha só, essa aqui é a nossa sala de aula. O professor Marceno dá uma super aula aqui na nossa sala, climatizada. Você passa até frio aqui. Como é que fica o Lai Concurso, professor? Avenida CPA, você vai entrar na Avenida Climação em sentido ao Hospital São Mateus. Entrou no São Mateus, tem uma rotatória, vai fazer para a esquerda, vai passar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta rua. Logo à direita, você vai ver o Portão Laranja, Laki Concurso. Não tem erro. Não tem erro. Aqui por perto, nós temos o Shopping Pantanal, tem restaurantes aqui perto e realmente nas aulas de sábado aí você vai sair daqui, vai se alimentar tranquilamente, ok? Bacana? Então é isso aí, Avenida CPA, São Mateus, passou ali a quarta rua lá direito, ok? Laki Concurso. Não tem erro. Vou deixar o meu telefone pessoal, só não liga no meio da missa, tá? Na minha missa, tá? Pelo amor de Deus, não me atrapalhe, domingo à noite, ok? O horário é nove, horário, meu telefone, 999-92, 2783, 999-92, 2783, meu telefone particular, pode mandar um zap, professor, como é que esse curso, me explica de novo, se eu falar muito rápido lá, não entendi nada, eu vou explicar com toda a calma necessária, professor, me ajuda aí, arruma um descontinho aí, a gente vê o que a gente pode fazer também, Que eu também já fui concurso muito tempo, então eu sei como é que é difícil, mesmo porque apagando o curso, ok? Telefone fixo do Like Concurso, tá aqui, 999-71, 9373, é o telefone celular nosso, telefone fixo, 3644-7411, 3644-7411, e o nosso chat tá aqui, no likeconcursos.com.br, das 7h30 da manhã, até as 19h30, uma atendente vai falar com você, diretamente no nosso site, e tirar todas as dúvidas. Quer ser aspirante? Eu já fui aspirante, eu sou oficial da reserva, confesso a vocês, sou R2, fiz o NPR, no Exército Brasileiro, eu sei o que é ser um aspirante, o que é você empunhar uma espada e fazer o juramento, nossa, até arrepia, então realmente você quer ser oficial da PM, quer ser oficial do Corpo Bombeiros Militar, quer mudar de vida, vem pro Lar Concurso, que a gente vai te dar o caminho. Um abraço, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau. Clique, like. E aí E aí